Meninas, hoje eu vim pra ensinar pra vocês como se tira risco do papel para sacola de plástico cortada pra vocês guardar em casa. Quem não tem aquele papel manteiga que rasga muito, eu nem gosto dele. Eu gosto é da sacola mesmo, que é simples e dura bastante. Eu vou ensinar pra vocês como vocês tiram esse risco aqui, viu? Que às vezes você tem um risco, e o risco não importa ser só no papel não. Aonde você vê um risco, pode ser numa toalha de tecido, nessas toalhinhas de prato normal que a gente compra, em qualquer canto, qualquer tipo de risco que você vê. Você simplesmente, quando chegar em casa, você pega o risco, aonde você tiver. Quer tirar o risco? Você pega uma sacola de plástico assim, ó, branquinha. Simplesmente, ó, pega esse lado aqui dela aqui, ó, o finalzinho aqui, poxa no fundo da sacola, tira a costura, corta assim, pega aqui a parte das alças, corta assim, ó, abre ela. Agora, isso aqui, eu estou ensinando porque tem um aluno aí que perguntou, o que é que eu faço pra tirar risco? Como é que eu tiro o risco? Eu tiro o meu risco assim, menina. Aonde eu chegar, que eu encontrar um desenho, seja num tecido, numa toalha, num plástico, num papel, num caderno, em qualquer canto, até no computador. Eu pego meu pedaço de plástico cortado, boto em cima da tela e vou passando a caneta, simplesmente eu faço o desenho. Veja como é fácil, ó. Veja como é tão fácil. Nítido mesmo, ó, pra vocês verem bem de pertinho, ó, veja. Veja. No que você tiver aí, deixa eu colocar meu óculos pra mim fazer a coisa mais correta pra vocês, ó. corretamente, eu sei ver aqui. Melhor do que papel manteiga, que é vocês passando e o papel se rasgando. Eu não gosto. Eu gosto logo assim, uma coisinha que você nem compra. Vocês têm bastante sacolinha em casa. Limpinha, aquela sacolinha que chega limpinha do supermercado. Você vai lá, pega a sacola, corta ela como eu ensinei, abre ela, e faz o seu risco. Depois que você fizer o risco, você pega uma prancheta, vai guardando todos esses riscos, porque quando você precisar do risco aqui, fica fácil. Por quê? Se você quer passar pro seu tecido risco, aqui tá mais fácil. Porque você simplesmente vai comprar um carbono de cor amarela, que é melhor pra vocês. E o carbono, vocês vão colocar o tecido aqui. Vamos dizer que esse seja o tecido. Aí você vai colocar o carbono por cima do tecido e vai colocar o desenho do plástico desenhadozinho por cima do carbono. Aí você vai em cima do risco que você fez, você vai fazendo assim, novamente, e segurando aqui com a mão. Você faz tudo pra botar um negócio aqui, pra pesar, pra não ventar, isso aqui, e vai fazendo o risco por cima do carbono, sem mexer com o papel. Quando você tirar, tá seu risco todo pronto. Vou riscar esse todinho aqui, que é pra ficar aí, pra vocês tirarem eles. Vocês podem parar, centralizar aí, o computador, dá pausa, e pega o risco, ou bate foto com o seu celular, a câmera, bate a fotozinha, pra você depois fazer, ou mandar sua netinha, sua sobrinha, sua filha, ou você mesmo, ou você copia. Muito fácil, super fácil, é só querer. Quando a gente quer, não tem nada difícil. Então, veja, eu tiro os meus riscos, passo tudinho, pras folhinhas, e deixo ainda, o do papel de ofício, guardadinho, porque se rasgar a folha, eu tenho o papel de ofício, como apoio, pra tirar outros riscos. Esse papel de ofício aqui, meninas, vocês podem, mandar uma pessoa, da família, que tenha computador, imprimir, puxar da internet, imprimir, na sua maquinazinha aí, na sua impressora, imprimir vários papéis, pra vocês, e quando for pra riscar no pano, você risca com o carbono, porque você riscando com o carbono, fica melhor, vai durar bastante, tá vendo? Tá aí o risco. Só que esse risco aqui, esse risco aqui, ele foi tirado, ele foi tirado do computador, no papel de ofício, pela impressora, e aí eu fico passando ele pras folhas, pra não gastar esse aqui. Esse aqui, fica, aqui na minha pasta de riscos. todos os riscos que eu quero, que eu tiro, eu coloco aqui. Pronto, aqui fica guardadinho. E esse daqui, é o que eu fico usando, pra riscar os tecidos. Porque esse aqui, aguenta e puxa o plástico. Já o papel não, e eu não posso estar perdendo risco. Então, é muito fácil pra vocês, porque, hoje em dia, tem impressora, computador, você vai lá, clica lá, desenhos de riscos para bordado. Ou riscos para bordar. Pronto, vai aparecer um monte de risco. Aí você imprime, se você não souber, pede seu filho, pede seu sobrinho, seu neto, seu pai, sua mãe, seu marido, seu namorado, e vai pedindo, até encontrar uma pessoa que faça isso por você. Ou então, tira de toalhinhas, ou tecido, que encontrar, que alguém, amiga, chega na casa do amigo, eu vejo um boquê de flor bonito, eu falo, amiga, deixa eu tirar essa flor pra mim, pego a sacola de plástico, corto, tiro e guardo. É assim que eu faço meus riscos. Ao longo do tempo que eu bordo, é assim que eu faço meus riscos. Nunca comprei caderno de risco, não. Sempre o meu risco é assim. E dá tudo certo, graças a Deus. Pois é isso que eu tenho que dizer pra vocês, meninas. E daqui a pouco, tem vídeo de bordado. Fica na paz de Deus. Um beijo no coração de vocês todas. Espero que vocês tenham entendido, mais ou menos, a minha explicação. Ok? E aí E aí Obrigado.